Estamos chegando ao final da nossa campanha para o Senado. Foram dois meses, para mim, inesquecíveis. Meu muito obrigado ao povo do nosso estado do Rio de Janeiro pelo carinho que fui recebido em cada cidade por onde passei. Bem-vindo à comunidade, Sérgio. Sou aqui e é bem-vindo. Olho no olho. Vocês me deram a oportunidade de falar dos meus planos para o Senado. A situação dos royalties, ainda não definida, não podemos deixar que leve o nosso dinheiro do petróleo embora. A linha 3 do metrô é um projeto fundamental para milhões de pessoas, sem falar naqueles projetos que já começaram e não podem parar de forma alguma. Veja a refinaria de Itaboraí. O Comperge vai atrair centenas de empresas e gerar milhares de empregos. O arco metropolitano ligar o Comperge ao porto de Itaguaí. E o porto do Açu, em São João da Barra, teremos ali uma siderúrgica com minério vindo de Minas Gerais, através do Noroeste e Norte Fluminense. Vou lutar para trazer a base do pré-sal para Itaguaí e Santa Cruz. Afinal, os empregos não estão apenas lá nas plataformas, mas também em terra. Eu sou o único que tem discurso de senador. O resto está fora do contexto. É mais importante saber ouvir do que apenas falar das suas ideias. E vocês me deram esse privilégio de conversar, de ouvir de perto as questões que vocês querem que eu defenda lá em Brasília. Vou criar leis que impeçam a impunidade. Defender os salários dignos para nossos policiais que colocam a própria vida em risco para nos proteger. Vou estar na linha de frente na luta pelos direitos do servidor público, civil e militar e garantir a sua valorização. E vou trabalhar para reduzir os impostos, esta carga pesada sobre todos nós, mas principalmente sobre os aposentados. Durante essa campanha, tive a honra de receber o apoio dos prefeitos de todas as regiões do nosso estado. Fiquem certos, eu não vou perguntar se um prefeito é desse ou daquele partido. Eu seria o parceiro, o interlocutor de todos os nossos municípios no Senado Federal. Durante todo esse tempo, eu tive o apoio da minha família. Da minha mulher Maria Ângeles, dos meus filhos Daniela e Rodrigo e dos meus seis netos. Ana Luíza, Maria Beatriz, Joaquim Felipe, Betina, Maria Antônia e César Antônio. Não raro, eu pegava a estrada antes do sol no acerto e voltava tarde da noite. Em todos os lugares, sempre me sentia como se estivesse em casa. Por isso, muito obrigado pela confiança. A todos vocês, homens e mulheres das nossas cidades. Aos idosos, que me abraçaram como quem recebe a chegada de um velho amigo. Primeiro, saber o que que é senador, o que que ele fala. Que obrigado aos jovens, que me receberam de coração aberto. Meu primeiro voto. Muito obrigado, Eduardo. E a todos vocês, com quem troquei milhares de mensagens pela internet. Contem comigo em Brasília e até a vitória, no dia 5 de outubro. Não tem ninguém melhor para representar o nosso estado que o senador César Maia 255. Quem sabe eu diminuir a Rio de Janeiro é César Maia. Eu voto no César Maia porque ele tirou da lama, deu iluminação e deu dignidade ao meu povo. Para fazermos a verdadeira reforma política que o Brasil aguarda, eu voto em César Maia senador. O tempo que você estiver na política, eu voto em você. Para senador, não tem outro melhor, é César Maia. Vota comigo, tá? Meu senador é você. Tantas palavras de apoio, pra mim, é uma palavra que expressa o tudo. Confiança. Nestas eleições, você vai poder votar em apenas um senador. Podem contar comigo no Senado. Vote César Maia 255.